agora você ficou um pouco mais humilde, né? Eu tô com menos fome. Ah, entendi. Por causa do Sankochi de ontem, né? Sankochi se alimentou bastante, né moça? Eu vi depois que eu... Corta isso, Leandro. Não vou cortar não, moça. Boa tarde, moça. Boa tarde. Você tá... Deixa eu te interromper. Eu sei que eu tô te atrapalhando. Não precisa te perguntar que eu sei que eu tô atrapalhando o seu almoço. Mas eu tô vendo que hoje você tá com uma comida bem mais humilde. Você vai mostrar hoje o quê? Preço de comida barata em Panamá, moça? Eu tô vendo você só fazendo... comendo comidas caríssimas, pratos gigantescos. Eu queria saber como que você sabe do título. Porque eu tô vendo, moça. Só pode ser. Só pode ser. Mas você falou o título correto. Ah, mas então... Sim. Hoje eu vou fazer comidas baratas. Assim, baratas que eu digo é... Caso você não queira comer muita coisa, assim... É, comida barata. Seria uma comida barata. Então, nesse seu prato tem o quê, moça? Então, esse meu prato tem arroz, salada de pepino, ensopado de carne, feijão e arroz. Com suco de quê? Com suco de maracujá. E esse seu prato deu quanto, moça? Um prato simples? Esse meu prato deu R$3,35. R$3,35. Então, com R$3,35 eu como arroz, feijão, salada de pepino e carne, né? E o suco que custou R$1,25. Poxa, e na comparação com aqueles pratos que você tava comendo nos outros lugares lá, moça? Agora você ficou um pouco mais humilde, né? Eu tô com menos fome. Ah, entendi. Por causa do Sancote de ontem, né? Sancote se alimentou bastante, né, moça? Eu vi depois que eu... Corta isso, Leandro. Não vou cortar, não, moça. Eu vi depois que eu fui embora lá. Você percebeu que eu fui embora, mas não fui não. Eu vi você comendo seu frangão, tá? Vai ver que aí esse outro prato tá aqui do lado. Esse aqui já não é mais tão humilde, não. Tem camarão. Tem também só camarão que tem demais aqui, né, moça? E esse aqui? Quanto ficou? Esse aqui tem... Então, isso tem arroz, feijão, camarão e uma salada de brócolis. E mais um canada dry. E mais um canada dry. Refrigerante. E essa quanto que deu, moça? Esse prato saiu a 5 dólares. O prato do camarão com esse refrigerante 1 dólar. Ah, muito bom então. É, que bom que você tá conseguindo fazer dólar aí no Panamá pra poder comprar essas coisas. E como é que você tá fazendo? Como é que eu posso fazer, moça? Se eu quiser fazer bastante dólar em Panamá? Se você quiser saber como fazer dólar em Panamá, o link está aqui na descrição. E se eu quiser fazer dólar no Brasil? Também pode. E o link também está aqui na descrição. Ah, tá bom então, moça. Bom apetite pra você, tá? Muito obrigada. É moça? Deixa o like. É moça?